Fala pessoal, olha que cena inusitada pessoal, uma lagartixa com um rato na boca Eu sinceramente nunca vi um negócio desse não, tá vendo ali? Olha pra você ver, ela tá chegando um pouco mais perto aqui Espera aí, não tá fugindo, eita, ó, dá pra pegar aí, ó, tá aqui, ó, pronto, vou dar um zoom aqui, tá vendo? A lagartixa com um rato na boca É, pronto, vai fugir, opa, calma aí, negona Eita, olha que cena gente, olha lá, pegou, não vou encostar muito perto não, senão ela vai soltar, ixi, deu um caco de vidro no muro ali, eita, saiu